Vamos lá com o Sidney, porque o SIG esclareceu mais um caso de homicídio. Sidney Cardoso, a informação está contigo. Olá novamente, Israel, a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, é um caso que a gente divulgou na segunda-feira, inclusive, as primeiras informações de um homem que foi deixado, ensanguentado, esfaqueado na unidade de pronto-atendimento, a UPA, aqui em Três Lagoas. Esse crime ocorreu no dia 3 de agosto, dia 3 agora, na segunda-feira, no sábado, perdão, e a polícia foi acionada para estar presente ali na UPA. As informações que a polícia nos passou foi que o homem foi deixado por uma pessoa desconhecida no momento e, segundo as informações dos médicos, a situação do homem era grave. Ele chegou ensanguentado, esfaqueado, com várias perfurações no corpo de Israel. E aí, após esses dias de investigação, a polícia conseguiu chegar à identificação do suspeito de ter cometido o crime. Não foi divulgado, é claro, dados pessoais dele, mas o que se tem de informação é que, em depoimento, a polícia, ele confessou o crime. Ele foi preso na casa dele, na residência dele, e confessou o crime. Inclusive, a polícia também apreendeu a faca que foi usada no crime e ele relatou à polícia que o crime aconteceu devido a uma desavença, discussão, em um bar. A vítima também foi ouvida pela polícia e também confirmou a versão. Falou que a discussão ficou acirrada ali no bar no momento que eles estavam ali. E a informação que nos passaram é que foi devido a uma dívida entre eles. E aí, aconteceu a discussão e, após isso, entraram num conflito. A vítima foi atingida por faca pelo suspeito, que alegou também que havia anteriormente sido agredido pela vítima. A polícia segue investigando esse caso ainda para esclarecer mais detalhes, mas as informações que nós temos nesse momento é que o suspeito foi levado para a delegacia e será investigado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada. E ainda pelo recurso de ter dificultado a vítima de defesa, Israel.